O samba é nosso. Com vocês, o Trioporão. 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 Eu não tinha inspiração para entender. Essa mulher dói demais em mim, amor. A dor de ver que ela não quer. Já refiz meu coração. Sem bem querer. Só mal me quer. Ai, 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 ai Ai, ai, ai Oi, oi, oi Ai, 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 ai Todo mundo agora, hein? Ai, ai, ai Oi, oi, oi Ai, 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 ai Ai, ai, ai Oi, oi, oi Ai 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 Obrigado, muito obrigado.